Morte Cama Morte Cama Tás-te lirar Morte Cama Tás-te lirar Mata-me a mim Que eu sou teu Mata-me com Os mesmos ferros Mata-me com Os mesmos ferros Mata-me com Os mesmos ferros Com que ali irá Morrer Vem um pastor Lá da serra Vem um pastor Lá da serra Vem um pastor Lá da serra A minha porta Bateu Veio dar-me Por notícia Veio dar-me Por notícia Veio dar-me Por notícia Que a minha Lá da serra Morrer Morrer Ai liga 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 A bela aurora A bela aurora da seda Não sei como não, não sei como não tem medo Não sei como não, não sei como não tem medo Faz a cama e dorme só Faz a cama e dorme só Debaixo do ar por ele Debaixo do ar por ele A bela aurora chorava A bela aurora chorava E ela no pranto dizia Ela no pranto dizia Já me morreu o meu pai Já me morreu o meu pai Já não tenho Já não tenho companhia Já não tenho Já não tenho Companhia Suspiro Por ti meu bem Suspiro Por ti meu bem Mas que serve Mas que serve Suspirar Quanto mais por ti suspiro Menos de Menos de Menos de posso Lograr Posso lograr Menos de Menos de posso Tecunha Hoje To De Tecunha De Maricou Tecunha De Tecunha Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri